Pode ser que semana que vem eu esteja em outro país. Pode ser que eu esteja em outro país aí. Hoje eu tô em Porto Alegre, semana que vem. Porra, Brasil, mano. As mulheres do Brasil são muito mais bonitas. Porra. Shrek. Porra, nacional, mano. Eu vou falar a marca do Lucas Spike, que ele vai lançar aí, vocês vão saber qual que é. E internacional, porra, eu gosto muito do Off-White Supreme. E... é isso. Porra, melhor coisa, mano. Tomar banho de mel da hora, porque, tipo, você entra no banho, pá, aí você já lava a meia e lava o pé ao mesmo tempo, mano. Você economiza sua mãe e fica lavando só as meias, mano. Rai, pá. Porra, mano. Ah, Rai, eu acho foda. Manda a roupa pra mim, olha. Esse tênis aqui, ó. Esse aqui, ó. Paguei 60 euros, tá? Açaí com pô-açu. Mano, teu estilo é você usar um bagulho muito cafona, que ficaria cafona em outras pessoas e ficar da hora em você. Isso é teu estilo. Porra, escova de dente, meu dente de ouro e meu carregador do meu celular, mano. Se não, eu tô fudido. Quem é que é, mano? Quem é que é, é zica, tá? Fleck Jack. Recaide. Depende, depende do meu humor, tá ligado? É que eu tenho os dois. Eu uso dente de prata embaixo e dente de ouro em cima, aí eu tenho que ver. Mas eu tô gostando mais de prato agora. Mano, eu acho que eu seria o Drew do Todo Mundo Odeia o Cris. Porque ele é gangster. Mano, sonho de consumo... Pegar a taxa. Mano, eu gosto muito do... A Ian Conner e o Jay Stash. Eu acho esses dois os caras mais bravos, assim. Fama, mano. Fama. Fama, fama. Foda-se. Foda-se, cara. Fama, mano. Fama, mano. Fama. Porque com fama tem dinheiro, mano. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Obrigado.